Quase 5 mil cápsulas de cocaína foram apreendidas na zona norte de Ribeirão Preto durante uma operação da DISE. Um homem foi preso em flagrante. A delegacia especializada já vinha investigando o suspeito há cerca de uma semana. E ontem o resultado desse trabalho foi concluído com êxito. O que levou a delegacia especializada a encontrar essa quantidade grande de cocaína e a prisão até então? A polícia civil já vinha investigando esse indivíduo há um certo tempo. Hoje foi feita uma incursão na comunidade do Brooklyn e ele ao visualizar a viatura empreendeu fuga pelos telhados. Adentramos nesse imóvel e prendemos mais de 5 mil pinos contendo cocaína. Ele foi detido logo em seguida e confessou que estaria ali embalando esses entorpecentes. Foram precisamente 4.837 cápsulas de cocaína encontradas na casa do suspeito de 23 anos, onde ele preparava a droga para distribuição. Ele nos informou que recebeu essa cocaína granel e a única função dele era embalar os microtubos para serem distribuídos ali na própria comunidade. Ele estava na casa sozinho ou havia mais pessoas? Estava sozinho no imóvel. Na casa ele era nuvem? É um barraco abandonado. A polícia acredita que ele não agia sozinho. Há outras pessoas envolvidas na distribuição dos entorpecentes. Essa quantidade indica que ele seria também um distribuidor, né? Não venderia só naquele ponto que foi encontrada a droga? Não, isso mesmo. Na região ali do Ipiranga. Ele já foi preso anteriormente por tráfico e por furto. E quando menor já teve mais de 20 atos infracionais de tráfico. A polícia vai trabalhar para tentar descobrir o comparsa ou a quadrilha? Isso mesmo. Agora instaura-se o inquérito e vai ser apurado os comparsas desse indivíduo. O trabalho conjunto entre a Delegacia de Investigações Entorpecentes e a População sempre traz um resultado positivo, como disse o delegado. Toda a informação da população gera uma investigação que culmina em prisões. Nosso canal direto é o WhatsApp 99148 1544. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.